Oi gente, estou aqui para mais um vídeo para falar de comida boa, quem ama comida boa, se inscreva no canal, curte os vídeos se você gostar e compartilhe com os amigos. Hoje eu vou falar com vocês sobre o arroz, esse grão que está presente todos os dias na maioria dos pratos dos brasileiros e também de pessoas do mundo todo que gostam do arroz. Então hoje eu vou falar de 11 tipos de arroz que a gente usa para fazer diferentes pratos, porque quem acha que só existe um tipo de arroz que é o agulhinho que a gente come diariamente com arroz e feijão, com arroz caladinha, existem outros tipos de arroz muito deliciosos para fazer pratos diferentes. Então fiquem ligados comigo até o final desse vídeo para você conhecer esse tipo de arroz e quando você for preparar uma receita, for caprichar naquele jantar, você sabe qual tipo de arroz escolher. Vamos lá comigo? Então venham! Arroz agulhinha Este é o arroz mais consumido no Brasil, é obtido a partir da retirada da casca do grão integral. Apesar de assimilar bem o sabor dos ingredientes adicionados ao prato, o arroz não assume consistência cremosa. No dia a dia é usado em função da rapidez no casimento, textura solta e paladar muito agradável. Quem é aí que não gosta de um arroz branquinho, não é mesmo? Então vamos falar do arroz basmati. Esse tipo de arroz é mais comunente encontrado nas culinárias asiáticas, como a tailandesa e a indiana. Seu sabor é mais adocicado e ele é incrivelmente aromático, combinando bem com os pratos dessa região e dispensando o uso de muitos condimentos em seu preparo. Os grãos desse tipo de arroz são longos e tem uma grande capacidade de reter água, porém sem ficar grudento e cremoso. Seu valor nutricional também é semelhante ao do arroz branco. Vamos falar do arroz jasmin. Arroz jasmin é muito similar ao basmati, porém com menos goma. O arroz jasmin também é chamado de tai. De origem talandesa é conhecido como um dos arrozes mais agradáveis e aromáticos do mundo. O seu sabor único faz com que seja um prazer para o paladar. Arroz carnaroli. Esta espécie rica em amido libera durante o seu cozimento uma substância que deixa os pratos com consistência bastante cremosa. Este arroz é indicado principalmente para compor risotos. As características do grão permitem absorver o sabor dos vários ingredientes adicionados ao prato. Arroz bomba. O grão é curto e redondo e absorve parte da água durante o cozimento. Este arroz é um dos mais usados na paella, prato típico da Espanha. Arroz parboelizado. Este tipo de arroz possui elevado valor nutricional, já que sofre um processo de cozimento dentro da casca, preservando os nutrientes e as fibras. Arroz integral. Com a retirada apenas da casca, o caroço integral preserva a película e o germe, onde se concentram fibras, vitaminas e minerais. As fibras ajudam no bom funcionamento do intestino e no controle do colesterol, além de aumentar a sensação de saciedade. Arroz negro. Cereal com sabor marcante e único. O arroz negro, também chamado de arroz selvagem, é um poderoso alimento rico em proteínas, minerais e fibras, sendo considerado ainda mais nutritivo do que o arroz integral. Entretanto, seu tempo de cocção é ainda maior por conta da sua casca mais resistente. Esse é um tipo de arroz sofisticado, que tem sido cada vez mais explorado no mercado brasileiro. Seus grãos são escuros, longos e firmes, garantindo uma experiência diferente no seu consumo. Arroz cateto. Esse tipo de arroz é também popularmente conhecido como arroz japonês, por ser o tipo escolhido como base para os pratos da culinária do Japão. Seus grãos são curtos, mais transparentes e curvos, além de contar com uma concentração elevada de amido, característica que permite que ele fique mais cremoso e macio após a cocção. É possível encontrar arroz cateto também em sua versão integral, que é mais nutritiva do que a sua versão polida. Arroz arbóreo. O famoso arroz para risotos. O arbóreo conta com grãos menores e mais redondinhos, recheados de amido, que garante a deliciosa cremosidade do prato tipicamente italiano. Em termos nutricionais, o arroz arbóreo é igual ao arroz branco, mas ele conta com uma capacidade maior de absorver o tempero das receitas e deixar os pratos ainda mais saborosos. Arroz vermelho. Um tipo de arroz que tem chegado ao mercado brasileiro com o aumento da busca por alimentos saudáveis. Esse é um grão de coloração vermelha comercializado com sua casca, que é rica em ferro, zinco e fibras. Seu preparo é semelhante ao de qualquer outro arroz, porém ele conta com um sabor característico, muito parecido com o de grãos integrais e do arroz negro. Arroz glutinoso. O arroz glutinoso, também conhecido como mochigome, é outro que aparece na lista dos mais tradicionais em países asiáticos. É um tipo de grão curto e textura pegajosa após o cozimento. Tem cor branca, preta ou rosa e pode ser usado com ou sem casca. Além disso, é consumido em grãos ou farinha após ser moído. Você deve encontrá-lo, por exemplo, em receitas japonesas feitas com mochi, o famoso bolinho da sorte. E aí, o que você achou do vídeo sobre o arroz? Você conhecia todos esses tipos de arrozes? Deixe nos comentários se você conhecia, se você conhece algum outro tipo de arroz que eu não falei aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e em breve teremos receitas saborosas. Se você, como eu, ama uma comida boa, junte-se a nós! Se inscreva! Tchau!